Eu lembro que eu estudava em escola particular, então eu estudava com bolsa de estudos. Eu sempre tinha que fazer provas para poder continuar ganhando ali e manter determinada média. Isso causava uma pressão muito grande em cima dos resultados. E eu acho que muito do que hoje eu tenho de ansiedade, de hiperatividade, também vem desse lugar de alta performance exigida desde muito cedo. Essa relação com dinheiro é uma relação muito saudável, porque nunca houve dinheiro. E o pouco que havia, ele era muito bem trabalhado para a gente chegar nos nossos objetivos. Eu acho que foi por conta disso que eu costumo dizer que meus pais hackearam o sistema e conseguiram dar fruto à primeira geração de primeiras. As primeiras a entrar na faculdade, as primeiras a falar uma língua estrangeira, as primeiras a morar fora do país, as primeiras a entrar realmente e adentrar espaços de poder. Então em 2017 eu conheci o meu sócio, Alan Soares. Ele já tinha ideia do movimento Black Money, enquanto Black Money, enquanto fazer a riqueza circular por mais tempo dentro da comunidade negra, de criar uma fintech. Eu vinha das minhas dores do mercado, de eu entender que eu busquei pertencimento fora do mercado, não achei, busquei pertencimento dentro da tecnologia, não encontrei. E que ir morar fora, ir criar um salão de beleza, era tudo uma tentativa de autoconhecimento que eu precisava fazer de um movimento para dentro e não para fora. Então eu já falava de educação, comunicação, letramento racial para a comunidade negra. O Alan falava de Black Money e aí a gente brinca que o FIM encontrou o TEC para a gente abrir a fintech. Ele é trader, analista financeiro de mercado, eu da área de tecnologia, mas que participei de algumas implementações tanto de novas fintechs quanto de meios de pagamento. O movimento Black Money funciona a partir do entendimento de que pessoas negras precisam fortalecer o corre de outras pessoas negras, seja comprando destas, seja contratando outras pessoas negras, seja fazendo negócios com outras pessoas negras, seja incentivando, mentorando, trazendo conhecimento, captar outros tipos de capitais para mãos de pessoas negras. Então o movimento, além de ter taxas, tarifas mais justas para pessoas negras dentro dos seus próprios negócios, nós temos também toda a parte de apoio à luta antirracista com produtos financeiros, produtos esses que, desde o cartão de crédito à maquininha de cartão POS, mas também um marketplace de venda de produtos e soluções e serviços de pessoas negras, onde atualmente nós temos 2.500 lojas e cerca de 7.000 produtos. E no marketplace, o que a gente costuma colocar é você vai ter certeza que pessoas negras estão ali vendendo, mas você pode ser uma pessoa negra ou não negra para ser ativo, auxiliar e acabar comprando diretamente dessas pessoas e trabalhando de maneira intencional para essa luta. Eu quero que a gente retorne às sociedades da prosperidade, às sociedades da multiplicação da fertilidade e da riqueza. Isso vai depender muito das reparações e das movimentações que nós fazemos no hoje.